e bem-vindo ao canal escatológico eu vou mostrar aqui para vocês e a enganação aí desse pessoal né e olha aí o sol o cara tem um O que aconteceu? É muito burro. A Lúcia não nunca varia em uma variação de um psíquico. O que aconteceu? É muito burro. Não apestava para isso é um barulho. A psíquica, a Lúcia, a Lúcia, a Lúcia, e a Lúcia... a Lúcia e o Alisson a Lúcia e a Lúcia, mas nós estamos fazendo mais difícil muitas intervenções a uma área ocorre da Lúcia e... seja em uma nova a Lúcia.